Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ele é o Leonardo aqui falando. Seja bem-vindo ao nosso canal. Então, nós temos mais uma mineradora de Dogecoin, já que você acredita aí no Doge, acredita no potencial que o Doge ainda um dia pode virar, certo? Então, seguinte, essa mineradora aqui pode sim minerar no Free, de boa, tranquilo, mas eu ainda não sei se saca, certo? Se vocês souberem que algum YouTube já sacou, ou alguém amigo, alguma pessoa já sacou, coloca aqui nos comentários. Ou se você falar assim, ah, Léo é scan, coloca também aqui nos comentários que eu vou estar removendo esse vídeo aqui ou alertando vocês, beleza? Então, é o seguinte, ó, essa aqui é a mineradora, você pode ver aqui, já vem aqui já em perguntas frequentes, certo? Certo? É, deixa eu ver aqui, meu inglês tá muito ruim, mas é o seguinte, tem três confirmações pra você depositar. Se você for querer depositar, você vai levar um pouquinho de tempo, certo? O depósito são ilimitados, certo? Você pode depositar quanto você quiser, lembrando que o mínimo é 50 Dogecoins pra você depositar. Mas eu não recomendo você depositar nada, certo? Fica ao seu critério. Aqui como fala, pra confirmar o depósito, né, aumentar a sua velocidade depois que você faz o depósito, pode levar 730 horas. É, muito tempo. Mas é o seguinte, o mínimo de saque é de 50 e não tem, aqui embaixo, ó, não tem valor de taxa de transações em questão do saque, beleza? É, deixa eu ver aqui, mas isso aqui é muito importante. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Isso. Mas é só isso mesmo, certo? Lembrando que ela só tem aqui, ó, 13 dias online, beleza? Então, é bem simples aqui, você só coloca a sua carteira de Doge, certo? Colocou sua carteira de Doge, eu já coloquei lá na minha carteira na Trust Wallet. Eu vou fazer isso aqui pra vocês dar uma olhada aqui como é que faz, se você não sabe ainda. Você vai abrir sua Trust Wallet e vai pesquisar aqui, ó, Doge. Doge, isso. E vai apertar aqui, prontinho. E aí, em seguida, coloca sua carteira aqui e já foi, começa a minerar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, pronto. Eu já tenho já um Dogecoin, lembrando que eu entrei aqui no dia 14 de junho, certo? Minha data de entrada na plataforma, que é a velocidade e por hora aqui, certo? Enquanto ele minera. Lembrando aqui, ó, nós temos aqui, ó, mineração, depósito, retirada, referências, que é o bate-papo, que é o central de ajuda e sai aqui da conta, beleza? Vamos aqui pra depósitos. Depósitos aqui, ele vai disponibilizar esse endereço aqui, certo? De carteira. Aí você só deposita aqui, o mínimo é 50, pra você depositar, certo? Nós temos aqui retirada, retirada, o mínimo é 50, como eu falei. É só você aqui, quando você tiver o mínimo, aqui, ó, 50 aqui, você só apertar aqui, coloca 50 e coloca o IKDRAW. Isso, aqui o IKDRAW. E automaticamente ele vai sacar referências, esse aqui é o seu link, certo? Você pega o seu link aqui e cola e divulga pra galera. Esse aqui é o chat, você vai entrar no chat, colocar o seu, fazer o seu cadastro no chat e vai tirar suas perguntas aqui, beleza? Essa aqui é uma plataforma muito fácil de você manusear, é só você minerar e deixar aí e esquecer. Tem que fazer assim. Aí, pra você que quer salvar, tá no celular aqui, ó, é bem simples ou até mesmo pelo computador. Você vem aqui nesses três pontinhos aqui, ó, aqui em cima. Apertou aqui. Aí, depois você vem aqui, ó, adiciona em tela inicial e você vai abrir um atalho aqui. Aqui, abriu um atalho e pronto, adicionar automaticamente. Prontinho, é só você vir aqui no início, aqui, ó, e adicionar essa tela aqui. Esse aqui já, isso, e adicionou aqui, pronto, esse aqui é o seu atalho. É só você clicar aqui e automaticamente ele vai abrir essa aqui, assim, pronto. É só você colocar a sua carteira e aqui já foi, beleza? Essa aqui é uma plataforma bem fácil de manusear. Eu vou entregar mais plataformas pra vocês aqui, pra vocês que querem minerar no free e ganhar no free. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu coloco nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí